Meditações Diárias Companheiros, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63 Filipe perguntou ao Eunuco, O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, Como poderei entender se ninguém lhe explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Atos 8, versículos 30 e 31 Os textos sagrados apresentam as memórias do povo de Deus em seus mais diferentes momentos históricos, de necessidades e de bênçãos, também de promessas. Para entendermos o que lemos, vamos precisar de recursos, sejam teóricos ou humanos, nos quais pessoas nos explicam o texto e seu contexto. Filipe foi sensível à necessidade que o Eunuco sentiu ao perguntar pelo entendimento do que lia. O primeiro contato com as Escrituras Sagradas lhe era necessário explicação e acompanhamento. O Eunuco, por sua vez, demonstrou humildade e um coração aberto e curioso para acolher a explicação de Filipe. Por isso, convidou-o para que subisse na carruagem e sentasse ao lado dele. Este é um indicativo de que aquele momento foi de extrema importância para ambos. Que possamos seguir buscando a compreensão da Escritura, dos textos que nos orientam, nos exortam, nos corrigem. Que nos coloquemos à disposição para acompanhar pessoas em seus aprendizados. E que possamos sentir que Deus se faz nosso companheiro nesta jornada de vivência da fé e anúncio do Evangelho. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé.